Olá Espírito Santo, boa tarde pra vocês. Você que sempre acompanha o Ronda Geral, você... No comecinho do programa a gente sempre começa com muita alegria, brincando com o vovô, brincando com a vizinha. Mas diante de toda essa situação que o Espírito Santo está vivendo, principalmente os municípios de Conha, muito castigado, Alfredo Chaves, Vagem Alta, a gente aproveita pra começar essa semana, essa segunda-feira, desejando força aos moradores das cidades afetadas pela chuva. Infelizmente ela deixou um grande cenário de destruição, seis pessoas acabaram morrendo, outras 400 pessoas tiveram que deixar suas casas. Entre os locais bastante destruídos, olha só como ficou Alfredo Chaves, você acompanha nas imagens, foi a cidade onde mais choveu, casas desmonoraram, ponte arrastada pela água, plantações devastadas, deslizamento de terra, enfim, imagens que a gente lamenta muito em ver. A voz ela fica até embargada pela situação que está passando esses municípios. Em Conha não foi diferente, casas também desabaram, parecia mais castelinho de areia, devido à força da chuva, das águas, da enchente. Muita gente com dificuldade de sair, comércios completamente inundados e muitos destruídos. Inclusive, o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao Wagner Borges, ele disse que mais parece uma tsunami de água doce. A gente acompanha muito pela televisão no continente asiático, aquelas tsunamis que são provocadas, às vezes, pelos terremotos em alto mar, que levam aquelas ondas gigantescas de água salgada, destruindo tudo, lambendo tudo, como já aconteceu no Japão. Mas, neste momento, é só para você ter um exemplo, foi uma enxurrada que acabou, destruiu a cidade de Conha. Inclusive, eu tenho muitos amigos lá, conheço Conha, conheço todas as comunidades ali e já fiz contatos desde o primeiro dia, desde a sexta-feira, quando começou a chover, na madrugada de sábado, e as primeiras informações eram de destruição. A cidade agora precisa, mais do que nunca, do apoio do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais aqui do Espírito Santo, porque, como aconteceu com os moradores de Conha, de Alfredo do Chá de Vaz de Alta, poderia acontecer com a nossa cidade. E, desde já, a gente aproveita para agradecer o povo capixaba, povo solidário, que, às vezes, no sábado, que era um dia de folga, o que aconteceu, reuniram vários grupos para arrecadar alimentos e levar para essas pessoas necessitadas. Nós sabemos que muitas pessoas perderam, teve um senhor de uma concessionária, ele tomou prejuízo de 300 mil reais. Mas, independente se a pessoa tinha muito, se a pessoa tinha pouco, a gente tem que, agora, abraçar o Espírito Santo, levar um abraço, levar um carinho, levar força, e não é somente agora, nesse momento de dor, não. Que o governo federal, que o governo estadual, que as prefeituras, que a população acompanha esse caso, porque, de repente, semana que vem, todo mundo esquece. Nós não queremos esquecer. Tanto que o Jorge Bid, juntamente com a Igreja, eles falaram, as equipes da TV Tribuna estão dando espaço para que a população possa se manifestar. Então, a gente agradece a cada um de vocês que tem ajudado. Inclusive, daqui a pouquinho, assim que eu terminar o programa, eu vou para a Iconha, conversar também com alguns moradores, com alguns amigos, e, realmente, é muito difícil, porque, em toda a história de Iconha, porque Iconha sempre teve essas trombas d'águas, essa chuva, mas jamais essa destruição. O prefeito, que é ali da região, ele disse, o João Paganini, que a cidade ficou destruída. Se você mostrar as fotos de Iconha para alguém, você pode falar que teve um terremoto lá, mas não foi terremoto, foi as ondas, perdão, a enxurrada, a chuva. Então, nesse momento, vamos orar, vamos pedir a Deus. O governo Renato Casagrande já esteve lá no final de semana, o governo Jair Bolsonaro também, juntamente com o ministro de desenvolvimento, Gustavo, Canuto, já se prontificaram a ajudar essas famílias, ajudar a reconstruir a cidade, porque Iconha, todo mundo passa por Iconha. A rua principal de Iconha, onde passam muitos caminhoneiros, é a cidade de caminhoneiros, Iconha, que tem um povo trabalhador, descendentes de italianos, caminhoneiros que transportam, levam o progresso para todo o país. Nesse momento, a população precisa da nossa ajuda. E agora, é o momento das notícias policiais, roda a vinheta para a gente. Ao final de semana, os dois destaques do dia, estão de Cariacica, em alto, laje, bandidos encapuçados, assaltaram um posto e levaram quase 100 mil reais. Já em Vila Velha, já em Vila Prudência, perdão, a polícia investiga um duplo assassinato, as vítimas, dois garotos de 15 e 18 anos, e que são primos. Essa reportagem, na tela, para você. Estamos no bairro de Vila Prudência, em Cariacica, onde hoje, pela madrugada, duas pessoas, de 18 e 15 anos de idade, foram mortos dentro de casa. O crime aconteceu dentro desta casa aí. Por volta de três horas da manhã, três homens vieram, arrombaram a porta da casa, entraram e executaram. Gabriel Lemos da Silva, de 18 anos de idade, e o primo dele, Rian Henrique, de 15 anos. O irmão de Rian não sabia do que estava acontecendo. Quando ele entrou, viu o Gabriel no chão da sala, já sem vida. Foi atrás do irmão, mas quando ele se aproximou, Rian estava agonizando, pedindo por socorro. O irmão dele, esse de 22 anos, fugiu, pulou a janela de volta. Foi nessa hora que os homens ainda estavam aqui, os executores, e saíram correndo atrás dele. Os caras perseguiram ele até um certo lugar, mas ele conseguiu fugir. Os caras desistiram de pegar e ir atrás dele e voltou. Bairro Alto Laje, Cariacica. Este posto de combustível foi alvo de um assalto que aconteceu hoje pela manhã. Dois homens e um monza pararam na bomba e pediram ao frentista para abastecer. Enquanto o frentista fazia isso, eles colocaram capuz, pegaram as pistolas, e saíram rendendo todo mundo que estava aqui. Pegaram clientes, pegaram funcionários, e levaram lá para dentro. Colocaram a arma na cabeça do gerente e o obrigaram a ir até a gerência, onde lá as funcionárias já estavam preparando dinheiro, que foi recolhido de sexta, sábado e domingo, para fazer o depósito no banco. Aí eles pegaram o dinheiro, botaram ele na mochila da própria secretária, e levaram, inclusive, até os pertence dela com os celulares também. O senhor tem noção de quanto eles levaram dinheiro aqui do povo? No primeiro momento, não dá para avaliar a quantidade ainda, mas foi um movimento de sexta, sábado e domingo, que iria para o banco hoje. Mais de 50 mil? Mais, com certeza. A polícia já está no caso? Já está no caso, já temos algumas pistas, já foi, no primeiro momento, eles abandonaram o veículo no estacionamento do Carone, e a gente está na linha de investigação para ver o que pode fazer. Obrigado, Suzy, pelas suas informações. Neste momento, é importante que a população possa entrar em contato com o Diz Denúncia, caso você tenha alguma informação em relação a esses bandidos que estão brotando do asfalto, que levaram 100 mil reais aí desse posto de combustível. Qualquer informação, entre em contato com o Diz Denúncia. E no dia do cabeleireiro, pegar um pouco de ar, mudar um pouquinho de assunto aqui, trazer coisa boa aqui para o Ronda Geral, para o Espírito Santo, é isso que a gente deseja nesta semana, já já tem homenagem aos profissionais do Estado. Então, daqui a pouquinho, a gente vai trazer, claro, a matéria vai entrar agora, né? A matéria vai entrar agora. Ah, vamos em intervalo, vamos em intervalo rapidinho, daqui a pouquinho. Então, a gente vai trazer os profissionais dos salões de beleza, os cabeleireiros, os barbeiros, ao vivo aqui no estúdio. Agradecendo o seu carinho de volta aqui com o Ronda Geral, e a gente aproveita para falar sobre a chuva que cá chega no sul do Estado. Teve 12 horas de muita música e até show de mágica. Artistas capixabas se reuniram na Praia de Camboriá, em Vitória, para um show beneficente. Todos unidos para arrecadar doações para vítimas da enchente em Conha. E deu certo, graças a Deus. Um caminhão lotado vai seguir para a cidade com alimentos, roupas, água potável e muito carinho. Roda o VT para a gente fazendo favor. Domingão de sol e a galera aproveita para ir à praia, curtir o dia. Mas teve gente que fez deste domingo em especial um dia de solidariedade. São artistas capixabas que dedicaram algumas horas do dia para fazerem um show beneficente na Praia de Camboriá, em Vitória. O objetivo? Arrecadar doações para a Iconha. A gente já tem um caminhão do Riso, que faz parte do nosso trabalho. E aí um amigo, o Reco, me ligou. Rapaz, é a situação de Conha, vamos fazer alguma coisa de rua? Eu digo, vamos, vamos montar o caminhão. A gente contou com o apoio do Detran, da Guarda Municipal de Trânsito, do quiosque aqui do Barla Vento. E as pessoas que se mobilizaram nas redes sociais, os artistas principalmente, que se juntaram em prol dessa causa. O Danilo é mágico, ele também veio para se apresentar. Mas antes mesmo de subir ao palco, deixou uma doação. Iniciativa bacana aí do Rossini e da gente artista também, de tentar ajudar lá as famílias que estão precisando desse apoio, desses alimentos, da água, das roupas de cama. Vale a pena doar um pouquinho do domingo? Com certeza, para mim, demais. Eu vim lá de Vila Velha, lá do Jóquio de Taparica. Quem veio doar aproveitou também para curtir um som, ou até mesmo uma apresentação do mágico. Tivemos fazer a doação para o pessoal que sofreu com as enchentes em Conha e curtir um som maravilhoso com esses cantores maravilhosos que o Espírito Santo tem. Fez um bom som, estamos aí curtindo um pouquinho o somzinho. E assim que a gente viu hoje de manhã o Tonho dos Coros falando, que eles estariam aqui, a gente na hora juntou tudo o que tinha em casa, o que a gente pôde trazer, trouxe para contribuir, porque o pessoal perdeu tudo, né? Tem que apoiar essa iniciativa do ano para o pessoal do Sul do Estado. Teve gente que saiu da areia e veio direto para cá. Veio da praia direto para fazer sua doação? Sim, sim. É importante. Se você tem essa, né? A pessoa está passando por uma situação muito ruim. São 12 horas de evento. Isso, para que os artistas consigam arrecadar o máximo de doações. E como a gente pode ver, olha só, já tem bastante coisa. Tudo isso aqui vai dentro do próprio caminhão, direto para a Iconha. Quando terminar aqui, a gente vai juntar tudo, separar roupas, os alimentos e tal. A gente está recebendo doação também em dinheiro, no PicPay. A gente vai pegar essas doações em dinheiro, vai fazer uma compra no supermercado também com essa grana. E vai juntar com tudo que a gente arrecadou para poder ir para a Iconha, para fazer essa doação lá para todas aquelas pessoas que perderam tudo. Água potável, alimentos não perecíveis, roupas. Com cada um doando um pouco daquilo que pode, conseguimos formar uma grande corrente do bem, para ajudarmos aqueles que mais precisam. Salve, grande ao seu, muito obrigado. Obrigado, Vanessa Calmon, pela sua reportagem. Parabéns a você que está se doando nesse momento de muita dificuldade, principalmente Iconha, Alfredo Chaves e Vagem Alta. E esse é o momento de união mesmo. A doação, o carinho, as nossas orações farão diferença diante de tanta perda e dor. Várias igrejas do Estado, todo o Espírito Santo estão recebendo doações. Aqui na capital, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Vitória, a Casa do Cidadão, são alguns pontos de coleta. Qualquer ajuda é bem-vindo. Então vamos ajudar. Mudando um pouco de assunto, quantas vezes alguém disse que você não conseguiria crescer na vida ou realizar um sonho? A história que vamos contar para você agora é de um cabeleireiro de sucesso. O nosso amigo Antony. O primo dele disse que ele não conseguiria. Ao invés de se interessecer, o Antony se sentiu ainda mais motivado para correr atrás. Hoje, o Antony, esse rapaz simpático aqui, é um profissional de sucesso. Eu estive no salão dele e mostro agora essa reportagem. Meu amigo Celso, senta o dedo, enche a tela para a gente, Rogério, na tela do Ronda para você. Olha só que bacana. Nós estamos aqui em Itacibá, Cariacica. E hoje você acompanha, no Ronda Geral, a história de um cabeleireiro de sucesso. Mas para chegar onde ele chegou, ele passou por muitas dificuldades. Ele teve que engolir algumas frases negativas que perseguiram ele durante um bom tempo da vida dele. Mas ele deu a volta por cima. E hoje faz um trabalho sensacional que você acompanha agora no Ronda. O Antony, conta para a gente, você morava em uma cidade, resplendou, em uma zona rural, é isso? Isso, eu morava em uma zona rural. Quando eu vim de Minas para cá, eu vim até em cima de um caminhão. E eu vim para resplendor e de resplendor eu peguei o trem e vim para o Espírito Santo. Teve um primo, teve uma professora que disseram palavras para você que naquele momento, com certeza, te deu mais garra, mais vontade de correr atrás dos seus objetivos? Meu primo, ele falou assim, eu falei que vinha para o Espírito Santo, para a Vitória. Ele falou, ó, eu ia chegar aqui, eu ia sair no jornal daqui do Espírito Santo. Ele falou, só se for na página policial, porque pobre, quando vai para a cidade grande, vira bandido e só sai na página policial. Toda vez que eu ouvia aquela palavra, tanto do meu primo, como do professor, da professora, desculpa, e de pessoas que sempre me criticavam, eu só queria mais. Eu costumo falar que eu sou agopão, quanto mais bate, mais cresce. O Antônio, ele poderia ter desistido, mas ele prova que é um vencedor, porque ele aprendeu essa profissão e hoje, olha só que dádiva e por quê, ele corta os cabelos de crianças, adultos, e esses cabelos são doados para as pessoas com câncer. Muitas pessoas me perguntam, por que essa questão de doação de cabelo? Você tem alguém na família que passou por isso? Não, não tem. É uma forma mesmo de ajudar. Todo dia alguém que liga, ah, eu estou com câncer, você pode estar dando uma força. Então a gente fez esse projeto, que é um projeto super bacana, e muitas das vezes a gente não transforma só cabelo, nós transformamos vidas. Como eu passei muita coisa lá atrás, hoje eu quero ajudar pessoas, né, e fazer com que as pessoas tenham um mundo melhor, um dia melhor, uma vida melhor. Muito legal contar essa história do Antony, é um vencedor, né? E a partir do momento, Antony, que a gente conta essa história, traz a sua história aqui no Ronda, nós estamos valorizando o cabeleireiro, já que ontem foi o dia do cabeleireiro, e não somente o cabeleireiro. Nós temos aqui o cabeleireiro, o Antony, nós temos aqui o barbeiro Genilson, mas aquelas pessoas que trabalham no salão, ou seja, a manicure, a depiladora. Parabéns, que linda história, você conseguiu o garro, e hoje você é um cabeleireiro de sucesso. E lembrar que uma pessoa da família, a professora, falou que você não ia conseguir nada, que você ia sair somente nas páginas policiais. Então, com certeza, agora você também está aqui no Ronda. Isso aí, vendo esse vídeo, eu fico muito emocionado com isso ainda, né, se você acompanhou. E eu tenho só que agradecer essas palavras que me motivaram a hoje eu estar aqui, numa rede de comunicação tão bacana, né, que tem uma audiência tão grande. Muito obrigado aí, por toda a sua equipe. Eu agradeço a você, e eu senti isso na pele, porque certa vez uma pessoa da família falou que eu jamais seria um locutor de rádio. Trabalhei 29 anos no rádio, e hoje estou apresentando o Ronda. Ô, Genilson, você é barbeiro. Primeiramente, obrigado pela sua participação, Genilson. Eu sei que você também tem uma história de vida. Você trabalhava na rua, como que era, Genilson? Eu que agradeço, primeiramente, essa oportunidade de poder estar aqui na TV Tribuna. O meu último emprego, eu varria a rua, né, eu trabalhava na Queiroz Galvão, então eu fazia a praia, trabalhava na praia. E eu olhei pra mim mesmo e falei assim, que eu tinha capacidade de melhorar, arrumar uma profissão. E eu corri atrás e desenvolvi esse projeto que é barbeiro. Com uma dúvida minha, barbeiro, cabeleireiro, qual a diferença? É porque ele atende masculino e feminino, eu só atendo o público masculino. Pois é, engraçado que tem barbeiro que também corta, faz corte feminino. E aí? Mas de repente você se sente melhor como barbeiro, não é isso? É. É isso? Isso aí, eu gosto de cuidar das mulheres, ele gosta de cuidar dos homens. Ah, que legal. E é o seguinte, Edson Alistel, eu gostaria muito de ir no seu programa ao vivo, mas eu estou com dificuldade de encontrar um modelo para cortar o cabelo ao vivo. Eu falei, não tem problema, não tem problema, eu vou sentar aqui. Ah, não é? Nem o meu cabelo vai cortar, não? Vai ter da Soraya. Deixa eu chegar aqui, aqui próximo da Soraya. Soraya, já pode sentar aqui, Soraya? A Soraya vai ser a modelo, inclusive Soraya tem uma história bacana. A Soraya que vai cortar o cabelo, vai fazer depois a doação, o Antony vai falar pra gente. Você é mãe de quem? O bebê Pandinha. É o garoto mais cabeludo que no estado, não é isso? Ele foi o bebê mais cabeludo do Brasil. Mais cabeludo, né? Sim. E como que você teve essa iniciativa? Na verdade, começou... Pode começar, Genilson, pode começar. Começou por ele, né? Ele com 3 anos resolveu doar o cabelo dele para uma amiga nossa que tinha câncer. Bacana, bacana. É bom lembrar que aqui não é competição de quem corta o cabelo mais rápido, não. Aqui nós temos o... Eric. O Eric, cabelo bonito. Agora você, o que você faz para deixar o cabelo bem bonito assim, bem brilhoso? Só passo uma pomada, porque o cabeleireiro já deixa o estilo. Bacana. O Antony, o Antony, fazer o seguinte. Vamos cortar o cabelo. O tempo é rápido. O que você vai fazer aqui? Pode... Então, eu vou estar cortando o cabelo dela, que ela vai estar doando esse cabelo. Nós temos um projeto aí, juntamente... É, nós temos um projeto aí, juntamente aí com a Audaz, a Escola de Cabeleireiro Company Rec, que faz tudo parte aí com a gente aí, a Núbia Piruqueira, e também a Marcela, o Dom Silva. Então, eu vou estar cortando esse cabelo, que ele vai ser doado. Esse cabelo tem mais de 50 centímetros. Seria bom que você virasse um pouquinho aqui a cadeira, para pegar legal, né? Para ver a tensão. Olha, quantos centímetros de cabelo você vai cortar? 50 centímetros. 50 centímetros. A Soraya vai fazer a doação. Olha só que bacana. Vamos lá. Olha só, cortando. Um clique só, hein? Olha. Ficou linda a Soraya. Com essa doação, com esse corte, ó. Praticamente ele gastou... Vai terminar agora o corte. 10 segundos, 10 segundos. Ficou linda, maravilhosa. Qual foi a sensação de ter o seu cabelo cortado ao vivo aqui no Rondas Gerais e saber que você vai estar fazendo isso por uma boa causa? E o filhão cabeludo? Continua cabeludo? Ano passado ele cortou o cabelo, foi isso? Ele cortou o cabelo dele. E o homem também. Tá certo. Já falo com você já. O genio, isso aqui está cortando aqui o cabelo. O babeludo tem que ter o pente, tem que ter... Tem que ter pente, tem que ter uma boa máquina. E aqui estou eu fazendo um fadezinho baixo, com a máquina 1. E já já mostro o resultado para vocês aí. Esse aqui é o meu amigo Eric. E o cabelo dele fica um estilo bem bacana na parte superior. E é isso aí. É isso aí. Vai cortando aí, vai cortando. Agora, o Antony, qual é o corte de cabelo mais procurado no seu salão? É o Long Bob, esse chanel de ponta também, igual eu fiz para ela aqui. E lembrando, Théo, a pessoa vai lá doar, a gente não cobra o valor do corte. O corte é totalmente de graça. E não é só um corte, é uma transformação. Vocês viram aí, em um clique eu transformei o cabelo da Soraya. Se você quiser estar fazendo isso, vocês podem estar entrando em contato com a gente, porque não é apenas um corte. É uma transformação. Chegando lá, a pessoa sai com uma nova cara, como você acompanhou na matéria. É verdade. Ficou linda, maravilhosa. E lá na sua barbearia, qual o corte mais procurado? Tem o corte da moda, desenha? Sim, sim. Hoje tem o corte de agradeia, né? O disfarçado, que é o que a gente fala, o fade, fade pequeno, fade pequeno. Então, nós estamos aí, inserindo nesse mercado, sempre buscando o melhor da barbearia, fazendo curso fora também. E para melhor atender o nosso cliente, o nosso público. Você também tem um projeto? Você? Sim, eu atendo todo primeiro domingo o Bazar Missionário, que é feito lá no sítio da Vavó Rita, em Domingos Martins. E esse trabalho já tem quatro anos, que a barbearia já faz parte também. E outro projeto que nos procura, a barbearia também está disposta, sempre a atender essas pessoas para doar, né? Porque é incentivando outras pessoas também a se doar. Agora, quando você começou na carreira em barbeiro, fez algum caminho de raça? Ah, isso é normal. Isso acontece, né? Sim, errando que aprende, né? E você, Antony? Também, muitas das vezes, né? Às vezes você acha que errou, mas muitas das vezes você não errou. A pessoa volta e fala, ah, queria qual o último corte e tudo isso aí. Theo, só dar um recadinho. É o seguinte, se você quer fazer as doações, entra aí no meu Instagram, Antony Oliver. E lá está todo o nosso trabalho, é um trabalho super bacana. E vem para cá você também, porque outubro, como diz o Alessandro, que está junto com a gente nessa campanha. Outubro? Não é só outubro, quer, não é? Como que é? Não é só outubro que é rosa. É verdade. Todos os dias são rosas. É verdade. Agora, Soraya, agora você sabe que a partir do momento que você faz essa boa ação de fazer a adoção do cabelo, você, posso segurar um pouquinho aqui? Você vai economizar no shampoo, não é verdade? Com certeza, até no tempo. No tempo, né? Nos cuidados. Agora, agora vale a pena? O que você achou aí do corte? Nossa, eu amei. Nem mais não, porque ia ficar assim lindo. Agora, você não está sentindo falta, não? Vou colocar aqui na minha cabeça, está sentindo falta, não? Bom, vou fazer uma peruca para mim. Talvez seja até mais leve. E qual seria a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que também querem, têm os cabelos bonitos? Porque você faz a doação agora, daqui a mais ou menos 50 anos, crédito novo, estou brincando. Daqui a mais um ano, vai crescer tudo de novo. A doação é tão abençoada, é tão abençoada, é tão abençoada, que a pessoa com o ano está o mesmo tamanho. E eu recomendo que todos venham participar, não só no outubro, mas em todos os meses com o nosso amigo Antony, doar o seu cabelo. Que legal. Fazer o seguinte, é importante, Antony, a gente sempre, nunca desistir dos sonhos, apesar das pessoas negativas que a gente possa encontrar no caminho. É isso, como nós temos uma escola de cabeleireiro e a gente também faz um social dentro da escola de cabeleireiro Companhia Ré, trazendo cada turma, duas pessoas, uma bolsa totalmente zero. E dentro do meu curso, eu ensino aquela pessoa a ter autoestima, porque muitas das vezes as pessoas não prosseguem a sua parte profissional por alguma coisa que alguém falou por ela, como falou para você, para mim, pelo Genilce e outras pessoas mais, né? Bacana, obrigado, obrigado Genilce pela sua participação, parabéns. Eu que agradeço. Eric, está gostando do corte aí? Eu, claro. Daqui a mais ou menos uns 10 minutos termina, né? Sim, sim. Daqui a uns 10 minutos termina. Gente, eu quero agradecer imensamente a sua audiência, agradecer o seu carinho, agradecer aqui o Antony, a Soraya, juntamente com o Genilce, o Eric, com o Alessandro, o assistente aqui do Antony, desejar para vocês uma boa semana e com certeza amanhã, coladinho com o TN, tem mais o Ronda Geral. Parabéns aos cabeleireiros, parabéns aos barbeiros. Cadê o Arthur, hein? Fala, cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Vamos cortar o cabelo do Arthur. Gente, não deixe de ligar aí, ó, no Ronda Geral, todo dia. Meio dia 40. Meio dia 40. Vai ter o Arthur ainda, é o cabeludinho, morrendo só no Ronda Geral. Beijo, tchau, tchau, obrigado, tchau, tchau. Até amanhã.